Tem gente nesse Brasil que muda de narrativa como muda de roupa Esse é o caso do João Amoedo, ele que chegou dizendo agora que não faz sentido discutir a volta do papel na votação Mas isso vale agora, porque a esquerda não está no poder, né? Olha só quando a esquerda estava no poder, qual que era a narrativa desse pessoal aí Tudo que puder dar transparência ao processo eleitoral, eu sou favorável E o voto impresso cai nessa categoria Então eu sou totalmente favorável que a gente possa ter o voto impresso nas eleições Falando em narrativa, você lembra daquele pessoal que gostava de falar do tal do cheque da Michele Bolsonaro? O desespero foi tanto que o STF, o próprio Supremo, não achou prova nenhuma que incriminasse a Michele É, e acabou mandando arquivar o pedido de investigação sobre os cheques da primeira dama Um dos responsáveis por espalhar isso aí foi a tal da mídia brasileira E o motivo? Ah, eu sei qual que é Bom, na última terça-feira, dia 11, foi aprovado o marco legal das startups pelo Congresso Nacional Agora isso aí está na mão do presidente da república aprovar E já está deixando a mídia brasileira no total desespero Digo isso porque deixa a grande imprensa com um rombo de cerca de 150 milhões de reais a menos E assim fica muito fácil de você saber o porquê do desespero da mídia contra esse governo E aí E aí E aí E aí E aí